Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa última noite do nosso primeiro encontro de pesquisa de performance musical, que teve como tema principal a música Sacra Mineira. A gente agradece o pessoal do museu pela sessão do espaço e nós achamos muito bonito e muito adequado a gente fazer essa junção, esse político-museológico que é muito importante para a construção da história, para contar a história do Brasil, esse passado que é o alicerce que nos mantém íntegros e de pé hoje em dia e claro, a gente ter oportunidade de num lugar refinado como esse a gente poder fazer um pouco de música. Nós estamos aqui então fechando oficialmente com um excelente programa que todos vocês vão gostar e eu vou passar aqui a palavra para o professor Toninho, que foi o grande mentor de todo esse projeto, foi quem trabalhou mais, dormiu menos e trouxe esse resultado maravilhoso para nós. Então, professor Toninho, por favor. Obrigado, professor Edson. A gente tem muito tempo para dormir, né? Agora a gente não precisa dormir, precisa fazer eventos legais como esse, né? Obrigado, Edson. Nós tivemos quatro dias aqui de muita efervescência intelectual e musical ao mesmo tempo, né? E nesses quatro dias nós podemos trazer para a execução musical ideias das nossas pesquisas, né? Nossas linhas de pesquisa da pós-graduação, elas contemplam a performance musical e a musicologia e vários dos nossos trabalhos que contemplaram a própria execução musical da música sacra mineira foram aqui contemplados com os concertos e também com as palestras, né? Por exemplo, hoje nós não escutaremos, por exemplo, uma obra do Louro de Mesquita que foi que a sua execução foi objeto de estudo do Lucas Oliveira, que está aqui, né? E assim também com outras peças que foram para o nosso programa. Eu tenho uma série de agradecimentos aqui, muito rápido. Primeiro, o Museu Regional, que nos acolheu muito bem nesse evento, né? Na pessoa da Eliane Zanato e do João Vitor Militani, que está aqui conosco, né, João? Muito obrigado, viu? A pró-reitoria de pesquisa, né? Esse evento só foi possível através do edital de eventos da pró-reitoria de pesquisa, que nós fomos contemplados e aqui está o evento, né? trazendo os nossos convidados ao programa de prós-graduação em música, né? O professor Edilson, que é o coordenador do nosso programa. Nós somos um programa jovem, de dois ou três anos, né? De prós-graduação em música, mas nós fomos corajosos, né, Edilson? É o mais jovem do Brasil até o momento. Então, não é? Mas a gente tem coragem de falar as coisas, né? Isso aqui é importante. É o Centro Cultural da UFSCJ, da pessoa da Armini, né? Um grande suporte para o nosso trabalho, né? E algumas pessoas aí que arregaçaram as mangas e fizeram o evento funcionar, né? Primeiro, agradeço ao Márcio Salmanha, que é o nosso secretário da pós-graduação, que trabalhou nas férias para fazer a burocracia do evento funcionar, né mesmo? E o Carlos Batistela, cadê o Carlos? Estor, arregou o Cravo, fez a parte da... Fez toda a parte da... Um peito da gente, né mesmo? Topou maravilhosamente bem ontem, apresentou um trabalho, apresentou uma pesquisa, participou em tudo, né, Carlitos? Obrigado. Fez gravações, Fez gravações, Fez redução de partituras, Fez a redução de partituras e a gente tem uma lista grande, o mecanismo é pau para toda obra, né? Maravilhoso, obrigado. Aí a gente tem o envolvimento de muita gente nesse evento, né? Tem alguns alunos da própria graduação em música, né? Tá aqui a Carola, que tá conosco aqui, que ela se interessou em assistir em todos os ensaios, mas, mais do que fazer a monitoria do evento, ela aprendeu muito, né? A minha felicidade é com isso, né? Aprendizado com o envolvimento, né? Esse é o grande objetivo da nossa escola, né? E aí nós tivemos o envolvimento de professores do departamento, vários filhos, o professor Modesto, o professor Edson já disse, o professor Elenis, o professor Edésio, que é da UFOP, mais colaborando na nossa escola de graduação, também de professores do conservatório, o professor Paulo Márcio, que está aqui conosco, a professora Milene, a professora Elisabeth Mendonça, que tá aqui, né? E alunos, oi? O professor Jonas, que tocou ontem, alunos da pós-graduação também, a Ana Júlia que tá aqui tocando, o professor Paulo Márcio, o Lucas, o Lúcio que tá ali, né? Por envolvido também nesse fossa dentro do elemento, né? E eu não sei se eu esqueci de alguém, mas enfim, nós temos, tivemos alguns convidados pra acelerar, né? Por exemplo, o professor Robson Bess, que está aqui, né? Já é pessoa frequente aqui no museu, né? Esse senhor maravilhoso, né? Ele vai falar sobre o senhor daqui a pouco. Tivemos o professor Sérgio Márcio, que é da Universidade do Amazonas, vai cantar aqui esse vídeo também. E o professor Anderson Chabellon, que também já é nosso amigo antigo, ele é da Academia de Malmo, no sul da Suécia, né? Da Universidade de Lund, né? Nos fez uma palestra tão incrível com um objeto de pesquisa que se relaciona exatamente com o nosso evento, né? Que é a tradição em movimento, né? Como que tocar uma música se torna uma tradição e como que o jeito de tocar se movimenta, se difere a cada ano que passa, né? Então agora eu chamo o Robson aqui, né? Pra falar um pouco do seu conhecimento e depois vamos prosseguir com o nosso programa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Do Museu Regional vocês vão ter algumas informações históricas. Eu vou falar do que não está escrito, e do que ainda não é muito conhecido sobre esse órgão. Acreditava-se ou acredita-se ainda que esse é um órgão construído em Minas Gerais, no final do século XVIII, mas pelas características do instrumento, ele não é o final do século XVIII. Ele tem alguns aspectos, como por exemplo o tamanho da tecla. As teclas do início do século XVIII É que são tão pequenas quanto eles Depois quem quiser no final do conceito Chegar perto e ver São realmente teclas muito pequenas Quem já viu um piano A tecla do piano é bem maior Quase duas vezes maior Então isso é muito comum Nos instrumentos do século XVII e do século XVIII Uma coisa bastante curiosa também É que ele tem o que a gente chama de oitava curta A oitava no grau Ela não segue como Uma oitava do piano Ou em outros órgãos Como o órgão de tiradentes, por exemplo A gente tem dó, si, lá, sol, fa, mi, ré, dó E aqui na oitava mais grave Ele tem dó, si, lá, sol, fa, mi, ré, dó Ele não tem as notas Seriam cromás Seriam fá sustenido Sol sustenido Isso por vários motivos Primeiro pela estética da época Que eles não usavam essas notas cromáticas Sol sustenido, lá sustenido No grau dos instrumentos A medida que a música foi pedindo isso As obras de bar, por exemplo A grande maioria delas Precisa dessas notas do grau E aí a gente tem que fazer uma série de adaptações Para tocar aqui Algumas obras não são possíveis Até porque esse órgão não tem pedais Eu sempre costumava dizer nos conselhos de tiradentes Que não ter pedão é uma ótima notícia Porque a gente não mete os pés pelas mãos Então não tem pedais Mas tem uma série de riquezas E uma outra questão também muito importante É a afinação desse órgão Um piano afinado no que a gente chama Um temperamento igual Onde todos os semitons da escala Todos os doze semitons na escala musical Ela tem sete notas E entre cada nota Ela tem os semitons que são o menor intervalo Na música ocidental Quem ouvir Ou quem ouve música oriental Música indiana Mesmo música árabe A gente vai sentir algumas estranhezas E muitas dessas estranhezas São porque eles têm intervalos muito pequenos Que a gente não usa Na música ocidental Bom, são as pessoas desafinadas Que usam Mas tem um coração também O que diz João Gilberto Então a maneira de afinar esse órgão É bastante diferente do piano Porque ele tinha outros objetivos estéticos Que é mostrar a grande diferença de caráter De cada tonalidade E esse caráter é associado a diversas emoções Então eu tenho As notas Elas vão ser ligeiramente diferentes Então isso gera E isso é fruto Do que a gente chama De teoria dos afetos Onde cada nota Vai associar Ou cada acorde Ou cada composição musical Vai ser associada A um afeto específico E o barroco É movido pelos afetos Afetos extremos A gente vai ver alguns aqui Nas obras que a gente vai ouvir E os instrumentos Eles eram construídos Afinados Para esse propósito E que a medida Com o passar do tempo Esses propósitos vão mudando As prioridades vão mudando Então por isso que o piano É afinado de uma maneira Bastante diferente E outra coisa também Característica É que ele é afinado Um semitom mais baixo Vocês com certeza já ouviram Já viram e já ouviram Falar dos músicos afinando Eles afinam a partir do lá Do diapasão Só que o lá nosso aqui Ele é mais baixo Então quando a gente toca Com instrumentos modernos A gente tem que fazer Uns ajustes E alguns instrumentos Não é possível Tocar com uma flauta moderna Às vezes não funciona De jeito nenhum Tocar com um instrumento desse E aí vocês vão ver Tanto de flautas Que tem o professor Andras Cada flauta é construída De acordo com o instrumento Que ela vai tocar De acordo com a época Então ao longo do concerto Eu vou tocar Um repertório Vou falar um pouquinho Sobre o repertório E uma outra coisa Muito curiosa É que esse órgão Ele foi restaurado No início da década De 2010 2012 né 2010 E aí ele tinha só um tubo E a empresa O grande construtor De óculos Que restaurou A partir desse tubo Ele calculou Os outros tubos E uma É muito provável Gente Que essa seja A tecnologia mineira É bem possível Que esse órgão Tenha sido construído Em Minas Gerais É possível também Que tenha sido trazido Como foi o órgão De Tiradentes E o órgão De Mariana Que vieram de navio Da Europa E a partir do Rio de Janeiro A partir de Paraty Na verdade Vieram em lombo De burro Em carroças É uma possibilidade Para esse instrumento Também Mas A gente tem vários Outros instrumentos Construídos Em Minas Gerais Que são De diamantina Tecnologia mineira A gente sabe Que construíram mineiros De córregos De Itabira E de Barbacena Então Ou seja Eles sabiam construir Isso é a mais alta Tecnologia Que a gente tem Até o surgimento Das grandes máquinas Do século XIX O órgão Chamado de O rei dos instrumentos Não é gratuitamente Porque todas As mentes Mais geniais Eram cooptadas Para construir órgãos Então Era uma tecnologia Tão sofisticada Que por exemplo As técnicas De construção Dos tubos Não eram reveladas Para ninguém Que não fosse Da companhia De órgão Ou da família Era o chefe Que sabia O dono da companhia Da luteria De órgão Da urbanaria E passava Para o filho Ou passava Para o discípulo Mais querido E isso Ninguém escrevia Sobre Isso era o segredo Então Porque cada órgão Tem uma cor Cada órgão Tem uma qualidade Cada órgão Tem uma potência Então Isso era Guardado A sete chaves Bom Então Seguimos com o concerto E depois No final do concerto Não quiser se aproximar Para ver De perto Aí a gente Mostra um pouco Mais Nós começamos o concerto Com algumas Obras do Já a nota eterna Com o nome Da falta solo Vamos ver O solo Ladies and gentlemen Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vocês vão escutar música que são tocadas em quatro tipos de flores transversais, de traversos. Os diferentes flutos são... Este é um baixo de travesseiro, uma porta baixa de traversa. É um instrumento francês, de volta de 1700. É um instrumento francês, de volta de 1700. É uma afinação bastante baixa, que é de 192, né? O ar é de 440, mas é de 192. Não há restantes originais. Isto é uma reconstrução do Beinist, em Diderot, D'Alembert, L'Encyclopédie. Não tem mais originais dessa flauta sobre o viveiro. Esta é uma reconstrução a partir do que demonstrou o Diderot com esse clopédio. E é um instrumento que pertence à famosa família Otheter. E é um instrumento que pertence à famosa família Otheter. E é um instrumento que pertence à famosa família Otheter. E o homem que fez esses flores, foi um trabalho que trabalhou com mim, e um dos membros mais excelentes flores do mundo, M. Alain Riemeres, em Bruxelles, Belge. Foi uma colaboração. Foi uma colaboração entre ele e o consultor, um famoso de flautas, que é da Bélgica, de Bruxelles, que se chama Alain Riemeres. Então foi um resultado de um projeto de pesquisa artística, que nós fizemos há 30 anos atrás. Então foi um trabalho que veio de um projeto artístico, de pesquisa artística. Você também vai ouvir essas frutas muito raras. É uma fruta do amor. A fruta do amor. O que é o original que vem de 1720? O original, que é de 1720, então é basicamente o mesmo período. O original é de 276 e 276. O original é de 276. O original é de 276. É um copia. Todas as frutas foram feitas no meu casco. E o original é da Oxford, em um museu. O original está no Museu de Olhos Forres e ele conseguiu pegar na foto e não deixá-la tocar por esse motivo. Ele acha que é muito bom que nós estamos no museu e ele acha que é muito legal que o museu não tenha o deixado tocar porque esses instrumentos não são para ser tocados mesmo, eles são para ser medidos, fazem a construção da planta do instrumento, fazem as cópias e vai para os instrumentistas tocarem, mas o original serve a muitas gerações. Isso também é o resultado de um projeto de pesquisa artística. Essa é a chamada de flauta do Roteterre. E tem um original em Graz, na Áustria. E esse é chamado Model 1. Esse instrumento é baseado em duas plantas originais que são originais, possivelmente feitas pela fábrica do Roteterre. de cerca de 1700. Essa fluta é uma simbiose e uma reconstrução de uma fluta em Paris e outra fluta em Saint Petersburg. Então a construção dessa aí é uma simbiose da análise de duas flutas, né? Uma fluta em Paris e outra fluta em Saint Petersburg. E a coisa interessante é que no século XIX, alguns flutemakers e flutas gostavam de modificar os instrumentos. Então eles abriam as caixas e mudaram um pouco na embuscheira. No século XIX, a flutas gostavam de mexer nas flutas. Eles achavam que não era boa. Eles abriam, furavam e estragaram as flutas todas. Então, o que o Alan Wehmer disse é que recalculou. Isso deve acontecer assim. Então, o construtor que é o Alan Wehmer, recalculou a fluta. Porque as flutas foram mexidas. Elas foram feitas em 1700. Depois, em 1900, as pessoas refuraram, mexeram nos furos e tal. E esse construtor recalculou-se. Então, esse é o número 5 que ele fez. Então, há apenas 5. E isso é o mesmo com o Passo Traversière. Há apenas 5. Só tem 5 delas. É muito inusual. E eu também estou muito feliz de vir aqui em Saint Roberté. Estas são meus amigos. Há muitos anos. Isso é, na verdade, muito provavelmente o primeiro que esse instrumento tem ouvido em São São Paulo. É bem possível. A gente acha que é, né? É a primeira vez que esses instrumentos são ouvidos na América do Sul. Esses instrumentos que ele mostrou. Vocês estão participando de algo importante, né? Então, eu também vou tocar alguns trilhos em uma travessa, que é um pouco mais tarde. Esse instrumento é de algo como o 1740. Esse é um travesso. Esse é um travesso. Aí um travesso mais padrão, né? Que daí já tinha no Brasil. E essa é uma cópia de um instrumento que ele fez mais ou menos em 1740. É uma cópia de um instrumento que ele fez mais ou menos em 1840. É uma cópia de um instrumento que ele fez mais ou menos em 1840. É uma cópia de um instrumento que ele fez mais ou menos em 1840. É um personagem chamado de grandes séculos, né? Essa é uma cópia que ele falou aqui ao final do século XVII, do século XVIII, não é? E a música que você vai ouvir, é escolhida de um livro que o Rotterdam fez que se chama-se A Arte do Prelúdio, de 1719. É, e vocês vão escutar algumas... A música que eu vou escutar é de um livro que o Rotterdam fez, que chama-se A Arte do Prelúdio, de 1719. O Prelúdio é algo que é feito para tocar antes das músicas. O Prelúdio é algo para a plateia entrar numa sintonia com o que vai acontecer, entendeu? Então, essas pequenas peças podem ser entendidas como uma escrita de improvisação. Então, elas devem ser jogadas mais freio. E elas são muito curtas. Eles tomam 45 segundos, 60 segundos. São muito curtas as peças. E um poder percebê-las como se fosse... Você tem uma ideia. Você olha em algo, uma flor bonita, algo... Você tem uma ideia na sua mente e você tenta expressar. E é tudo. Então, é uma... Você vai escutar que cada um desses... Cada um desses... Cada um desses... Os Prelúdios, eles são muito curtos. 30 segundos, né? E... Ele é feito como se fosse um pensamento. Você olhou para uma coisa e pensou uma frase, né? E eles são tocados de forma improvisada, não é? Como se fosse uma improvisação. Isso é uma música que não é realmente virtuosa. No estilo italiano, no estilo Vivaldi. Com bateria e rolando. O melhor é que é uma música intima. Que geralmente tem um pequeno... Tendrement. Tem uma expressão. Tenderness. Ah, então é uma música que é virtuosa, como se estivesse escutando o Vivaldi, né? Mas é uma música que é... Tenderness. Que é calorosa. Né? Calorosa, que ela é mais íntima. Então, a virtuosidade é mais... Small changes and inflections with the sound of the fluid. Então, traz assim, nuances do som da frase, né? And around the mid of the 18th century in France, they wrote about this music, this kind. No meio do século XVIII da França, eles falaram sobre esse tipo de música. And they wrote, once upon a time in France, about 50 years ago, the fluid played music that struck to the heart. So, no meio do século XVIII, né? Que já que daí começava toda a virtuosidade, eles escreveram sobre essas músicas. E assim assim, uma vez, era uma vez, uma música da flauta que falava ao coração. O que eu vou fazer, antes de jogar alguns preludes em cada fluta, é que eu vou fazer uma pequena improvisação, só para que você se familiarize com o som da fluta. Isso vai ser, basicamente, a mesma improvisação que em 43 anos. Ele vai fazer uma improvisaçãozinha de catecinha, que não me enche o corpo aos preludes, antes de pegar o som de catecinha. E aí 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 Amém. 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 Amém.